Música Apoio da menina que comprava livros e... Vocês estavam sentindo falta das críticas? Aqui estou eu novamente, mas agora com uma crítica de um filme que eu não sei como vocês vão ver aqui no Brasil porque ele ainda não estreou, mas eu precisava muito falar com vocês então guardem o nome ou esperem para passar no Netflix ou alguma coisa, eu não sei porque nem todos os filmes argentinos passam no Brasil, infelizmente vocês sabem que eu amo cinema argentino e às vezes a gente tem que correr atrás ou ver online no YouTube porque a gente não consegue de jeito nenhum ver esses filmes eu até tento ver no Festival do Rio o máximo de filmes argentinos que eu consigo mas é bem difícil Bom, eu acabei de chegar, acabei, né? Cheguei ontem de Buenos Aires eu assisti dois filmes e um deles eu vou falar agora para vocês que foi o primeiro que eu vi quando eu fui procurar com o Gabriel, com o meu marido, para assistir um filme lá eu queria muito ver Animal do Guilherme Franchella, mas ainda não estava passando então a gente optou por ver um filme de terror o nome do filme é Aterrados, eles falam Aterrados, aqui seria Aterrados que seria Enterrados e é um filme de terror, todo de produção porque geralmente a Argentina, geralmente muitos filmes argentinos do Ricardo Darin do Guilherme, do Oscar Martinez, eles têm uma coprodução do governo espanhol eles são coproduções dessa vez não tem, é só do governo argentino mesmo e ele não é um filme que tem muitos efeitos e por isso mesmo ele é tão sinistro eu já tinha ouvido falar que é um filme que ia me ter muito medo e eu apesar de amar filmes de terror eu depois fico bem assustada, fico sem dormir, fico sem ir na cozinha à noite fico sem ir ao banheiro, se eu ouço um barulho e esse filme me deixou desse jeito Aterrados, ele é do diretor, até tem uma colinha ali, Damien Runia até escreve igual o meu nome e ele também é o roteirista eu nunca tinha visto nada desse diretor, ele é argentino e o filme, gente, só pra vocês terem ideia, ele já começa desse jeito tem uma mulher, a gente não sabe nada sobre ela ela tá lavando louça, normalmente, na cozinha e foca muito no ralo, ali onde a torneira cai e rala aquilo e aí ela fica olhando ali pra onde a água tá escoando e faz um barulho e ela tá ouvindo alguma coisa que a gente não ouve e aí, depois disso, a mulher começa a falar pro marido dela que tá ouvindo umas vozes, que tá ouvindo chamar por ela e aquilo vai piorando e ela começa a dizer que a pessoa disse que ela vai morrer naquela noite a pessoa, sei lá, criatura a gente não sabe direito o que que é mas, o que que acontece nesse filme, gente? porque assim, a gente ficou, né, com... nem ar passava a gente ficou... eu, pelo menos, fiquei muito atenta no filme porque... eu não posso dar spoiler pra vocês mas, na verdade, são três casos, vamos lá tem essa mulher com o marido e esse marido vai acordar no meio da noite e vai ouvir um barulho e esse barulho, ele vai acabar descobrindo que não é o que ele imagina que seja que é o vizinho dele ou seja, as coisas acontecem num quarteirão de casas numa rua, em Buenos Aires e a casa, uma, tem esse marido com a esposa a outra tem um homem solteiro que não tá dormindo há dias porque tá tendo umas alucinações com um homem estranho que entra no quarto dele e tal e um terceiro caso de um menino que morreu e voltou que nem um zumbi pra dentro da casa da mãe dele e a mãe dele tá achando normal ou tá fingindo que acha normal bom, esses três casos, eles se interlaçam por alguma história que a gente não sabe o que que é a grande razão do filme é que, por exemplo eu, pra mim, eu sou muito medrosa então, assim, se eu assisto um filme se eu vejo uma coisa, se eu ouço um barulho eu já fico apreensiva a minha mãe sempre fala pra mim Rafaela, quando eu tô em casa sozinha eu ligo a televisão pra fazer companhia que é pra não ficar ouvindo barulho externo e, de repente, os barulhos que a gente ouve nesse filme são barulhos que pra gente são muito comuns são barulhos de ralo barulhos de martelado no prédio do lado ou no vizinho barulho de gente arrastando as coisas só que isso tá acontecendo, na verdade meio que dentro da casa deles porque tem uma coisa realmente acontecendo e a gente não entende muito bem o porquê até que as coisas vão se encaixando bom, tem aí muito de susto muito de terror e vão ter outros personagens também vão ter um especialista em coisa sobrenatural dois especialistas, na verdade vai ter um policial e a gente não entende muito bem se aquilo tá acontecendo pra todo mundo ou se é só as pessoas que tão tendo essas visões que tão realmente vivendo aquilo e nem todas as coisas parecem que as outras pessoas estão vendo então a gente fica naquele meio de tipo, tá acontecendo, não tá acontecendo a morte que tem bem no início ela realmente acontece e é um cenário horrível quando a gente olha a gente fica caraca, como é que é isso? e é tudo muito rápido e tudo a gente tem que prestar muita atenção no filme é um filme que tem poucos recursos visuais, na verdade se você for pegar filmes americanos você vai ver que as efeitos especiais são muito melhores mas o bom do filme é que os atores estão muito bem eles passam realmente aquele medo como se estivessem realmente vivendo aquilo o tal do fantasma também que aparece lá aquela coisa que a gente não sabe nem o que é também é uma coisa que mete medo na gente tem a questão da câmera tem todos aqueles artifícios que as pessoas usam pra meter terror e que às vezes um roteiro bacana e situações bem elaboradas deixam que o filme seja sensacional então fica a dica pra mim se você gosta de cinema argentino mas que você vai ter que dormir de luz acesa se você for igual a mim de aterradas é um filme muito, muito bom tá em cartaz na Argentina ainda aqui no Brasil eu não sei eu até tentei procurar na Dora Cinema nos outros sites pra ver se ia entrar em cartaz ele é um filme do ano passado mas estreou na Argentina dia 3 de maio desse ano então espero muito que venha pro Brasil se vier fica a dica de filme bom se não vocês assistem de alguma forma aí tá espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui também a dica de filme argentino bom de terror pra vocês beijo grande até a próxima pessoal tchau tchau tchau